Eu vou começar a introdução do vídeo e eu destruí o cenário, de fato, meu Deus Ai, voltou, pelo menos não estragou, gente Deu Oi, gente, linda, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu estou aqui com o meu celular, por quê, Amanda? Porque eu estou apaixonada por essa capinha de pelos Bom, o vídeo de hoje vai ser vídeo de faça suas roupas O último vídeo fez o maior sucesso, vocês amaram E eu resolvi trazer mais um pra vocês com roupas mais estilo Tumblr Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Fiz com muito carinho pra vocês Corre lá no meu Instagram, que tem vários videozinhos por lá de truques E também de faça você mesma de roupas Também tem várias coisas por lá pelo meu Instagram Então me siga por lá, arroba o Manu Domenico, tá bom? Então vem comigo acompanhar este vídeo Gente, vamos começar então Primeiro pela toca Então eu peguei uma toca preta, normal E eu virei ela, essa abinha da toca A gente vai pegar tinta branca de tecido, tá? E eu vou escrever Bad Hair Day na toca Essa toca, ela é super famosa na internet Várias gringas usam É óbvio, né? A gente não vai ficar aquela perfeição Afinal, eu tô escrevendo à mão Então eu fui primeiro fazendo um esboço, assim, das letras E depois eu fui passando mais forte a tinta E eu fui fazendo várias camadas de tinta Então eu fiz a primeira camada Eu esperei secar, fiz a segunda camada Eu esperei secar, fiz a terceira camada Acredito que eu fiz umas três vezes Eu passei, tá? Três mãos Dessa tinta branca E ela fica assim, ó Como vocês estão vendo Ó Daí depois eu peguei tinta preta De tecido também, né? Daí eu fui fazendo meio que o contorno da letra E eu fui corrigindo alguma coisa que Que, sei lá, que não ficou tão perfeitinha O legal da tinta preta é você pegar um pincel fininho E ir corrigindo pra deixar a letra mais perfeitinha, sabe? Depois disso é só esperar secar E a sua toca ficou pronta Linda e estilosa Agora nós vamos fazer um cropped Bem estiloso Então eu imprimi essa frase No filter Do Google mesmo Na verdade eu coloquei no No word e imprimi Só pra fazer a letra perfeitinha Depois eu cortei Vocês viram que eu cortei a letra? Fui cortando com o estilete Que é meio que pra fazer um molde Essa nossa Essas nossas Essa nossa frase Ai eu tô com chute na cabeça hoje Coloquei uma folha por baixo ali Da blusa Pra não manchar o outro lado Daí eu fui pegando A tinta branca De tecido também E eu fui escrevendo Como se fosse Em volta, né? Dentro, no meio Da letra Porque daí vai ficando O molde certinho E eu fui fazendo isso Em todas as letras Depois eu peguei A tinta de tecido Com um pincel fininho E eu fui agora Fazendo os detalhes, né? Passando a tinta mais grossa E também Fazendo bem certinho O contorno Das letras Pra elas ficarem Assim mais perfeitinhas É claro que Perfeito Não vai ficar Daí é só você secar Com o secador Eu fui secando Com o secador Eu fui passando Várias camadas também Da tinta branca Pra ficar bem branquinho Daí eu vim com a tinta preta De tecido E eu fiz ali A bolinha do Do O, né? Que tava faltando E também ali do R E já tá pronto A nossa escrita Agora Eu fui tirar Essa folha, né? Depois que secou Eu peguei Cadarço, gente Peguei o cadarço De uma bota Minha Um cadarço Que ele era Nesse tom Meio cinza Mas você pode pegar O cadarço preto De algum tênis Que você não esteja Mais usando E a gente vai Costurar A ponta Desse cadarço Em cada Lado da Camiseta Do cropped, né? Então Eu fui costurando Normal, gente Fiz só alguns pontinhos Eu sei que muitas pessoas Pensam Se tem que costurar É difícil Mas não É só você fazer Uns pontinhos Em cada lado Da camiseta Com o cadarço E já tá pronto O nosso cropped Trançado Agora é só você Colocar E você pode usar Como você quiser Você pode usar Trançado assim Você pode usar Com uma Um short De cintura alta Que eu acho Que fica mais bonito Particularmente Aí você pode Colocar com uma saia Ir pra uma baladinha Se jogar Agora nós vamos fazer Uma blusa Ciganinha Super fácil Então eu contei Mais ou menos Quatro dedos Em cada lado Tá? Da blusa Ali da manga Contando com a manga Mas você pode Medir no seu corpo Qual é o tamanho Que você quer A ciganinha Onde você quer cortar Tá? Daí eu fui medindo De uma régua De ponta a outra Pra ela ficar bem retinho Esse corte Da ciganinha E daí você vai cortar Toda essa parte De cima Da sua blusa Toda essa marcação Começa a dar um desespero Mas não se preocupa Que vai dar certo Tá? Confia na mandinha Que vai dar certo Aí você vai cortando Tudo isso E você pode fazer Mais embaixo Eu acabei fazendo Muito em cima Depois quando eu vesti A blusa Eu percebi isso Bom Agora Você vai virar Do avesso A sua blusa Você vai pegar Cola quente Ou cola de tecido Eu recomendo Cola de tecido Mas eu não tinha Então eu usei cola quente E eu fui Fazendo a borda Na verdade Você vai passar Bem na pontinha E você vai dobrar Mas lembrando Que tem que ficar Um espaço Dentro dessa Dessa bordinha Porque a gente vai Passar um elástico Ali no meio Então ela não pode Ficar totalmente Fechada Tem que colocar A cola bem na pontinha E daí dobrando Mas deixando um espaço Pra passar um elástico No meio Tá bom? E eu fui fazendo isso Tudo em volta Dessa ciganinha Dessa blusa Fui fazendo tudo em volta Daí eu peguei Um elástico E eu coloquei Na pontinha Um grampo de cabelo Que é pra facilitar Na hora da gente Passar esse elástico No meio E olha só A gente vai passando assim Você vai pegando Vai passando E toda A ciganinha Lembrando que eu deixei Uma parte aberta Da ciganinha Pra gente conseguir Passar o elástico Depois é só você Amarrar De uma ponta a outra Lembrando que o elástico Você tem que medir Ao redor do seu corpo Pra ver certinho O tamanho Que tem que ficar Essa ciganinha Então você mede Ao redor do seu corpo Agora é só você Finalizar E fechar Terminar o que falta Desvirar do avesso E já tá pronta A sua blusa ciganinha Bom Agora nós vamos fazer Uma t-shirt Super estilosa Eu fiz então Uma marcação Mais ou menos Em diagonal Fiz dois pontinhos Tanto na parte de baixo Quanto na parte de cima Tenta deixar Os dois lados Ao mesmo ângulo Daí eu dobrei Eu peguei o dedinho Em cada pontinho E dobrei A t-shirt E fui fazendo Vários cortes Comecei com cortes Pequeninhos E conforme ia chegando Na gola Você vai aumentando O corte Vai fazendo cortes Maiores Ó É pra ficar assim mesmo Tá Aí agora Eu fiz a mesma coisa Do outro lado Coloquei um dedinho Em cada pontinho Que a gente tinha feito Com a régua E vai fazendo Vários cortes Começando com Um pequenininho embaixo E vai subindo E vai ficando Maiores Esses cortes Eu cortei A manga A manga Desculpa A gola Tá Eu cortei a gola Fora Acabei cortando Porque eu achei Que ficou mais bonito O efeito final E tudo mais Igual ela tava Atrapalhando Um pouquinho Aí ficou basicamente Assim a camiseta Agora você vai dando Umas puxadinhas Assim ó Pra ele sair Aquela marcação De cortar Assim Pra ficar um pouco Mais destruído E você vai passando Um cortezinho No meio do outro Começa lá em cima Vai passando Pra baixo Pega Passa no meio Joga pra baixo Passa no meio Joga pra baixo Até você chegar Na pontinha Da sua camiseta Até a gente chegar No último corte Quando chegar No último corte Você vai dar Um pontinho Com uma linha E agulha Tá Pra fixar Se você não quiser Fazer esse trançado Não precisa Mas eu acho Que fica bem bonito Acho que você Deveria fazer sim Tá E agora a gente Vai fazer basicamente A mesma coisa Do outro lado Vai passando Pra baixo Daí pega o de baixo Passa no meio Pega o de baixo Passa no meio Vai fazendo isso Até chegar O final E no final A gente Vai dar pontinhos Com linha E agulha E tá pronta A nossa camiseta Ela fica muito 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 Estilosa E diferente Vamos customizar A barra Da calça jeans Agora Bom Então a gente Vai pegar Uma calça jeans De preferência Dessas bem rasgadas E destruídas Que fica mais legal Ainda Aí eu vou dar Um cortezinho Nessa parte De baixo Porque Acaba facilitando Na hora de dobrar Tem umas calça jeans Que são muito skinny Então A gente não consegue Dobrar direito Eu fiz uma dobra Na calça Bem grande Ela ficou Uma calça Mais curta Mas não se preocupa Não se preocupa Porque está na moda Então não tem problema Daí eu comprei Esse patch de flor Numa loja de armarinho Tá Eu achei ele muito lindo E eu fui colando Com cola de tecido Ó Olha como fica lindo E é muito fácil De fazer né Aí eu fiz a mesma coisa Do outro lado Da calça jeans Então eu peguei Fiz um cortezinho Ali na barra Dobrei bem largo Da mesma largura Do outro pé né Muito importante Você medir Pra ver se está tudo certinho Aí eu colei Esse patch de flor Rosa E já está pronta Gente A sua calça Ela fica assim Super 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 Linda A última coisa Que vamos fazer É uma capinha De celular De pelúcia Ela é muito fácil Então eu resolvi mostrar Nesse vídeo aqui Eu comprei o tecido De pelúcia Na verdade já tinha Na minha casa né Que é um tecido Assim de pelinho Aí eu fui contornando Ao redor da minha capinha Pra eu cortar certinho Do tecido E eu fui cortando Tudo isso Fui cortando Certinho Ao redor do tecido Quanto mais peludo Você achar Esse tecido Mais bonito Vai ficar Na minha opinião É meio difícil Achar esses tecidos De pelúcia Eu encontrei Em loja de armarinho Mesmo Mas você procura Em loja de tecidos Da sua cidade Depois que você cortou Você vai colar Na sua capinha Não tem muito segredo Você pode colar Com cola quente Com super bonder Depois é só você Passar bem ao redor A cola Encaixar certinho O tecido Na sua capinha E já tá pronta Fica muito Muito linda Diferente Ninguém vai ter Uma capinha igual a essa Pode ter certeza E aí Você gostou do vídeo Clica muito em gostei Pra mim Se inscreva aqui No meu canal Se você ainda não é inscrito Pra acompanhar Todos os vídeos aqui E também me siga Lá no meu Instagram Quero 20 mil likes Nesse vídeo O último vídeo De faça suas roupas A gente bateu A meta de 20 mil likes E nesse eu quero Que vocês cliquem Em gostei também Pra eu trazer Outro vídeo De faça suas próprias roupas Tá bom? Então é isso gente Um beijo Tchau